Música E aí galera, nós somos o trio Bravana! Acabamos de fazer o show aqui em Buritiz, foi sensacional, obrigado, super beijo pra vocês! Buritiz, portal buritiz.com.br, valeu! É 2012, em festa mais uma vez em Buritiz, olha só que festa linda, é um brilhantismo especial! Aqui são olhares que se misturam, corações que se apaixonam de um momento para o outro. Aqui os perfumes são diferentes, as roupas são diferentes, os sorrisos são os brilhos que vai trazendo a beleza, a simpatia de cada um de vocês que tem nossas arquibancadas. Olha só que festa bonita, é noite de quinta-feira, é dia 7 de junho, o ano é 2012, é a vigésima sexta, vigésima sexta esquadro de Buritiz. E aí E aí E aí E nas costas peras, o que é o que está aí? Vem lá na balada, toda a ideia de você Por causa de um lado pedaço Marcando por gentil, te invadimos em espaço De nada, de nada, de nada De nada, de nada, de nada Não, na vida, não dá em vista tão distante Se você me estar ligado, mas é verdade Eu KitBit neben ele, eu tenho alguém Se eu tiver Carlos Eu sou nessa solidão, é tão difícil viver Vou com vida, essa vida Ninguém ganha sair do tempo Você me angerou O quanto mais tudo aação Eu sou nessa solidão Quero fazer um novo, só consegui vestir, se liga a patrocínio, sua casa vai cair Mas só pra seu chave, pra chamar minha atenção, eles que não querem, mas não desconto esse braço É amor, é amor, é amor, quem inventou a distância, não conhecia a saudade, quem inventou a distância, não conhecia a saudade Tô longe do seu amor, tô longe do seu amor, coração bate, 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 bate Oi galera de politiz, aqui é a Baida E aqui é o Marcelo, obrigado ao pessoal do Portal dos Politiz E obrigado, beijo no coração, toda a galera que compareceu no nosso show aqui, obrigado pelo carinho Beijo para vocês também, obrigado pelo carinho